E hoje a gente vai te ensinar, tem blá blá blá, como montar um trato saudável no restaurante Aquilo. Eu também vou te falar o que as pessoas fazem de errado no restaurante Aquilo. Gente, muita gente come fora. Quem é de vocês aqui que come fora, que come em restaurante Aquilo? Isso vale para as pessoas que querem baixar de peso, isso vale para as mulheres que estão na fase da pré-menopausa. Então, esse formato de prato que eu vou passar para vocês é um prato saudável para quem quer melhorar os sintomas da menopausa e para quem quer melhorar o volume abdominal. Então, coisas erradas que a gente faz, não beber água de manhã, não tomar café da manhã, são as coisas erradas que a gente faz. E aí, o que acontece? A gente chega no ano do almoço, a gente corre para o restaurante e aí a gente vai comer café da manhã, lanche da manhã e almoço para poder abastecer. Então, vamos lá. Primeira coisa, você não pode estar totalmente em jejum. Se você estiver no dia seguinte, você estiver totalmente em jejum, significa que você está exagerando à noite. Não sei você, mas outras pessoas. Vocês querem compartilhar comigo? Quem aqui come fora de vez em quando? Ou come quase todos os dias? Porque para quem trabalha em empresa, a maioria das vezes, você come em restaurante. Eu tiro aqui pela Jéssica, né? A Jéssica trabalha aqui comigo no presencial, é a minha secretária. E ela tem dias que ela come no restaurante e tem dias que ela traz a marmita. E vocês? Agora, a segunda coisa que fazem de errado. Você vai lá no restaurante, tá? Como falamos, que fazem de errado. Então, eu gostaria de saber de vocês, tá? Esse é um prato normal que tem em restaurante. Prato normal. Então, qual é o prato ideal para você comer a sua salada? Um prato fundo. Esse prato fundo aqui é o prato de você comer salada. Então, a primeira coisa que a gente faz quando chega no restaurante, Primeiríssima coisa que a gente faz é encher um prato fundo de folhas, incluindo pepino, se você gostar, incluindo tomates. E qual é o molho que você deve usar? Não é nenhum daqueles molhos que estão lá. Você vai usar limão e algumas gotas de azeite. E se tiver alguns pedacinhos de laranja, você pode espremer um suquinho da laranja por cima, que vai ficar uma delícia. Normalmente, em restaurante Aquilo, tem frutas. E aí, você pode pegar uns pedacinhos de frutas e colocar junto com a salada no prato fundo. Júlia, e se não tiver prato fundo, eu posso usar prato raso? Sim, você pode usar o prato raso também, mas aqui que está o grande detalhe. Você vai usar o prato, mas o tamanho do prato é o tamanho da salada. É aproximadamente quatro folhas de alface que você coloca, rúcula, é o que tiver lá. Lembrando que as raízes, como batata, batatinhas, outras coisas, é só folhas, menina. É verde, tá? Ainda pode, uns friozinhos, tá? De ou cenoura ou beterraba. Nunca as duas juntas, porque elas aumentam o seu índice glicêmico. Tudo bem? Quem está gostando dessa informação? Então, vamos lá. Júlia, mas é aquela questão do gato. Olha só, outro grande detalhe, muito importante. Tem colherzinha, tem colher que parece uma pá grande, tem um garfo imenso. Quanto maior o garfo, maior é a garfada e menos a pessoa mastiga. Por quê? Ela está faminta, está com fome, está com sede, não bebeu água, e aí confunde com fome. E quais são as chances dela mastigar? Para mastigar mais, é um prato de salada separado, vai para a mesa, vai para a mesa, e você pede garfinho de sobremesa. Em todo e qualquer restaurante, aquilo tem garfo de sobremesa. Júlia, acabei de comer a minha salada, e agora o que eu faço? Você vai pedir num restaurante que você está, um prato pequeno de sobremesa, e nesse prato vai entrar metade dele, entra a proteína, que são as carnes, pode ser peixe, pode ser frango, enfim, são as carnes. E a outra metade pode ser feijão com arroz, ou pode ser legumes. Lembrando que se você colocar batata, batata inglesa, um legume, é um tipo de legume. Batata doce é um tipo de legume, você vai escolher um tipo de legume e você vai comer aqui. Ou se preferir, você vai colocar no pratinho pequeno, feijão e arroz. Agora, qual é o jeito errado de você fazer? Você comeu a salada no prato grande, pesou e foi lá para a mesa. E aí, na hora que você voltou para pegar, aí você viu, jeito errado de fazer. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de macarrão, um pouquinho de legumes, e ainda põe aqui o pastel, para piorar a situação. Mas eu comi a salada, estragou a salada. Naquele dia, você não comeu saudável, não adianta. Ah, mas aqui tem um frango grelhado, não adianta. Porque é um tipo de proteína, um tipo de carboidrato, que feijão com arroz é considerado o melhor aminoácido do mundo, mas também não dá para comer feijão com arroz todos os dias, porque dependendo do lugar que você come o feijão com arroz, pode ser que ele dê algum tipo de estufamento. Júlia, e qual é o garfo que eu uso para me comer a minha comida cozida? Qual que você acha que você vai mastigar mais? O garfo grande ou o garfo pequeno? É claro que você vai mastigar mais usando o garfo pequeno, porque com o garfo pequeno você vai dar mais garfadas. E aí o que acontece? Com o garfo pequeno você come a salada, mastiga mais a salada, com o garfo pequeno. Você vai comer mais devagar, e se for ansiosa, se você tiver naquele excesso de ansiedade, estou muito ansiosa hoje, estou olhando, estou esperando uma notícia que não chega, tem uma técnica infalível para você comer devagar. E aí se você quiser reduzir a ansiedade, só tem que colocar um guardanapo aqui, tá? Você vai usar a mão contrária. E se você está gostando, você dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, 70% das pessoas que assistem os meus vídeos, elas não estão inscritas no meu canal. Então, meninas, vamos praticar a gratidão. Vamos ser gratas por uma pessoa que está trazendo um conteúdo simples e sensacional para você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.